Mais um livro terminado. Esse livrinho aqui ó, que parece pequenininho, na realidade ele é enorme e revela e mostra na nossa cara como a gente está vivendo numa sociedade muito diferente. O autor Byung-Chul Ham, acho que é assim que se fala, é um filósofo do sul da Coreia radicado em Berlim, que retrata e mostra pra gente a mudança da nossa sociedade e como a gente está vivendo agora. A gente passou de uma sociedade moderna, que já ficou ultrapassada, e agora o conceito que ele apresenta aqui é que a gente vive numa sociedade do cansaço, numa sociedade do esgotamento, numa sociedade onde burnouts, déficit de atenção, piripax e etc, são praticamente normais, inclusive em jovens. E aí é muito louco a gente ler aqui como a gente foi passando de um esquema para esse novo esquema aqui, que também é muito baseado com os avanços tecnológicos e com a internet, e com esse tanto de informação e tantas possibilidades e tudo que a gente pode fazer, toda essa positividade, vamos dizer assim, essa abertura a tudo que é novo, a tudo que parece ser possível, gera na gente uma espécie de ansiedade e a gente sempre quer mais, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer mais. A gente vê o tanto de coisas, as pessoas produzindo e a gente começa a querer produzir, tem que produzir mais, tem que produzir mais, tem que produzir mais. E aí o que acontece? E aí a gente praticamente pira, né? E todos esses problemas mentais, de saúde mental, de ansiedade e diversos outros quadros aí psico ou psicológicos, enfim, é muito reflexo dessa sociedade aqui e desse modus operandi que a gente está vivendo. Então, assim, é muito interessante a gente parar um pouco e analisar todos esses fatores que colocam a gente nesse trilho e a gente acaba que vai nessa jornada quase que de piloto automático, muitas vezes sem refletir o nosso papel e até onde é legal a gente entrar numa onda e seguir no modo avião. sendo que nesse caso aqui o avião está prestes a explodir ou a cair e no caso o avião somos nós. Eu fiquei muito bolado e, assim, passado mesmo lendo esse livro, primeiro porque ele é um livro de filosofia, mas ele é um livro de filosofia feito pra todo mundo, não só pra academia, então ele é fácil de ser lido. E ele vai diretamente cutucar você, assim como me cutucou. Dentro dos conceitos, eu acho muito legal um conceito que ele apresenta aqui, que ele fala que com a questão da positividade e a questão da liberdade, né, que hoje a gente pode ser tudo que a gente quiser, vamos dizer assim. Há um tempo atrás você ia escolher uma profissão, você ia seguir diretrizes e passos e um certo modelo institucionalizado por um governo, por exemplo, né, ou por uma estrutura maior. E hoje em dia a gente faz isso de uma forma muito mais fluida, né, assim, vamos dizer, as barreiras meio que caíram e essa toda liberdade, e essa toda positividade gera na gente essa sensação de eu posso tudo, mas ao mesmo tempo eu não tô conseguindo fazer tudo. E o que que ele fala? Que nesse momento a gente passa a ser escravo e capataz de nós mesmos. Então, se há um tempo atrás você tinha alguém que ia te punir, alguém que ia te, de certa forma, prejudicar psicologicamente e tal, não tô falando da escravidão, tá, gente? Isso aqui é só um paralelo, que ele aborda no livro essa questão que somos escravos dessa sociedade, né, e principalmente de nós mesmos, porque a gente se auto-chibata. A gente entra em paranoias e a gente pune a gente mesmo de uma forma, não sei se tão justa conosco, né. Eu tava vendo um post que publicaram aqui, esses dias, que falava assim, agora com a questão do coronavírus, né, é tanta aula, é tanta aula de yoga, é tanta meditação, é tanta gente fazendo treino na academia, em casa, é tanta gente fazendo tanta coisa que eu não tô conseguindo fazer nada, mas eu não vou fazer nada, eu vou respeitar o meu tempo e o meu dia de hoje, só hoje. E isso é muito legal, porque a pessoa conseguiu ver que toda essa avalanche de informação, de certa forma, tava, poderia prejudicá-la. E aí ela, opa, pera, calma, não preciso de tudo isso. Então acho que é interessante a gente pensar e analisar e rever certas questões que trazem pensamentos e também trazem emoções pra gente, né. E aí a gente tentar, de repente, parar um pouco, meditar e tudo, isso ajuda a gente a rever o que que essas informações todas, o que que tudo que a gente faz, tá trazendo pra gente de sentido, de emoção e de significado. É... Cara, esse livro aqui é pauta pra muita conversa, que adoraria que fosse com um ver, né, com um copo de vinho e presencialmente. Mas, em tempos de hoje, faremos isso via DM. Então, se você quer saber mais, se você leu, se você quer comentar sobre isso, me manda uma DM e a gente continua essa conversa. É, vou terminar por aqui. Tem um descritivo no vídeo falando um pouquinho mais, com ideias mais estruturadas. Porque, como vocês sabem, eu gravo esse vídeo ao vivo, sem roteiro. Mas, quando eu escrevo, as informações ficam mais fluidas e talvez façam mais sentido. Pra quem não gosta de ouvir, vai lá e lê. E é isso, mais um livro terminado. Dica, assim, leitura obrigatória pra quem quer entender o mundo que a gente tá vivendo hoje, pra quem quer trabalhar com tendências, pra quem quer trabalhar com comportamento, pra quem quer... Cara, pra tudo, na real. Acho que isso aqui é, assim, um almanac da nossa sociedade de hoje. Fica super a dica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.